Salinas, terra mundial da cachaça, terra rodoviária Saída de Salinas para Monts Claros, Tayubeiras Vamos embora, vamos embora a destino Mato Grosso do Sul Vou botar para vocês um pouco das estradas aqui do Norte de Minas Estão no busão da Transnorte aqui Como é que esse tempo agora fica tudo verdinho, tudo bonito Vamos pegar sentido a mais claros Que é o 3 Chegada de Salinas aí, ó Chegada da cidade Isso aqui é a terra mundial da cachaça Vai na frente eu mostro mais para vocês, beleza? Acompanhe o vídeo Agora está o tempo de chuva, estão passando as valas cancelas As valas cancelam a metade de chuva, ó Vou ver Isso aqui é Isso aqui é os valas Norte de Minas está chovendo bom demais, ó para vocês verem, ó Chuva Vamos mostrar para cá, foi chuva, hein? As valas cancelam, Norte de Minas Gerais O lugar aí, ó Vou mostrando para vocês aí, ó Esse pedaço da estrada eu vou mostrando para vocês até chegar a Mota-Clarse Fazer Passa Antes de late de cá R Lande-Francis-Sá eu mostro para vocês oесятzenacertoksi-Sá Barrocão, Francissá, primeiro Barrocão, depois Francissá, eu mostro pra vocês lá, beleza, daqui para as 11 e pouco, passa mais ou menos em Barrocão Lá para meio dia, 12 horas a gente vai estar em Francissá O estado de chuva em Barrocão aí, ó, vamos passando em Barrocão agora, chovendo bastante, graças a Deus, ó, Norte de Minas tá bom de chuva Aqui é o ponto de ônibus de Barrocão, esse aí, ó Chegando em Francissá, agora, trepo de Francissá, plaquinha lá, seja bem-vindo, Francissá Corpo de Francissá E a rodoviária, ó, vai rodar aqui e encostar aí, ó, a rodoviária Aqui é a rodoviária de Francissá, tá vendo? Tá extremamente encostada aí, ó Daqui a pouco ela chega em Montes Claros, aí eu mostro mais pra vocês Essa é a cidade de Francissá Chegou no termo da rodoviária Olha, estamos chegando em Montes Claros, ó, chegada de Montes Claros, aí, todos vocês, aí Chegou no termo da rodoviária Chegou no termo da rodoviária Chegou no termo da rodoviária Olha a rodoviária, aí, ó Vamos chegar na rodoviária Fazer uma manobra aqui, vai Chegar Aqui, ó Eles fez um rodatório daqui, ó Acho que não tinha Tinha só por lá Eles fez publicar uma chegada agora da rodoviária Foi até melhor essa chegada aqui, ó É, ó Chegada da rodoviária Agora daqui eu embarco pra Mato Grosso, pra São Paulo Campinas É a rodoviária, ó Aqui é a rodoviária de Montes Claros Daqui eu, três horas agora eu vou embarcar pra Campinas vídeo de Campinas embarca com a Mato Grosso, Nova Casa Verde. Mas é isso aí meus amigos, eu vou encerrar o vídeo por aqui, e se vocês assistiram o vídeo e gostar, peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o joinha para nós aí. Muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, tchau tchau galera.